Ao todo, eles fazem três operações por ano, Réveillon, Carnaval e Férias, sempre com o objetivo de reforçar a segurança e também no trabalho de prevenção nas praias. Com 14 anos de fundação, o Grupamento Tático Aéreo e Policial 1 da Polícia Militar do Piauí trouxe 11 policiais dos 40 do grupamento para atuar na região. Das alturas, os policiais fiscalizam as praias. Observam os banhistas, veículos que transitam de forma irregular e outras ações que necessitam de intervenção. São 66 quilômetros de praia diariamente fiscalizados pelos policiais. Esse tipo de intervenção é mais uma orientação. Os banhistas, quando eles estão muito na área, mais para dentro do mar, o pai da aeronave, o tripulante acena para o banhista, pedindo que ele retorne para a praia. E caso também, como está proibido a utilização de veículos na praia, também nós orientamos para que o condutor do veículo tire o veículo da praia e pare com a circulação, comprometendo a área dos banhistas. Com o apoio constante de toda a equipe, a soldado Isabel Cristina, uma das duas mulheres do grupamento, atua no salvamento e prevenção há oito anos. E eu confio plenamente na equipe com que eu trabalho. Plenamente. 24 horas a gente junto, porque deve é. Então, assim, ainda, independente de ser mulher, existe o respeito com a pessoa, com o profissional, e eu sou muito à vontade com eles, tranquila. Tem nenhum diferencial assim? Por exemplo, a Isabel está com fome, eles vão fazer comida para a Isabel, levar comida, fazer as coisas... Tem, tem, né? Eles têm um cuidado, eles têm um cuidado, com certeza. E eu fico muito satisfeita com isso, né? Mas a gente prima aqui pelo profissional, e isso é que permanece. Salvar vidas é o principal objetivo do grupamento, que dá apoio em buscas, salvamentos, combate a assaltos, mapeamento de áreas e outras ações necessárias para o convívio da paz na sociedade.